Sente não, mô. Depois se fica doente é pior. Está indo no esprego, hoje é no esprego, perdido. Caramba, eu estou lá na rua, tem coisa aqui, ó. Já fiz assim, eu não sei nem como está indo. Está indo. É uma paladeira aqui, estava até no meio desse. Está fazendo show de acrobacia para ti, Ana. Já está filmando. Só sentar um cadáculo lá, os outros passam. Aí quando sai, aí os outros sentem e sai. Está fazendo show para mim. Vai ver como tira tudo de agora, quando vier de lá para cá. Engraçado que eu estou filmando e não vejo nenhum aqui na filmagem. Porque... Vai lá. Vai tirar tudo de agora. Não vejo nenhum. Bota no zoom, Raia. Eu não sei mexer. Cadê? Não sei não. Vai e faltou de embora. Vai e vem volta na tua rua. Vai bem. Vai bem.